Caralho, isso é o resto do corpo do Anderson. Agora fodeu. Mano, esses bichos vai tá tudo solto, cara, e culpa estola comigo. É, só que não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Eu só não entendo por que caralhos um robô geme de dor, cara. Eu só não entendo isso, velho. Mano, tô curioso pra saber o que aconteceu nesse lugar aqui, mano. Quer ver se eu voltar aqui eu vou tá fudido? Eu vou morrer pra vocês sim, confio. Joga a mãe, não é jogar a granada nos outros, hein. Tchau. 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 Vamos lá. Caralho, tadinho dos robôs, robinho mal de boaça. Ah, olha essa morte tosca, cara. Nossa, a morte foi feia, mano. Ridículo. Tá, vamos primeiro brincar com o bichinho que pula dali, depois eu chamo os guardas. Cadê? Não vai vir não? Caralho. 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 Tento laposcópico seguido. Estamos sendo humilhados aqui, essa é a troca do relatório. Ajudem, preciso de apoio, mandem alguém. Pronto, já matei os carinha no passado. Tadinho, não, pô, só desce, tá, o que, eu tenho que subir. Não, pô, só desce, tá, o que, eu tenho que subir. Não, pô, só desce, tá, o que, eu tenho que ir embora. Não iremos parar por aqui, temos que terminar o teste. Ah, foi algum teste que deu errado nesse lugar então. Entendi. Piloto, um dos fragmentos do registro danificado do Anderson pode ajudar agora, transmitindo gravação. Diário do Anderson 341, a IMC encontrou algo, sim, capaz de manipular o espaço-tempo. Com certeza não foram eles que produziram, mas estão restaurando. Não sei o que eles querem, mas pode causar uma catástrofe. Não sei o que eles querem, mas pode causar uma catástrofe. Cadê? Ninguém vai vir reclamar quando eu distribuir a maquininha não? Tá bom, agora eu fiquei sem saber pra onde eu tenho que ir. Ou em que linha temporal tem que ir, né? Ah, vasculha e reúne informações. Ah, nem é aqui. Isso faz sentido pra caralho. Tô logo ali. Tô logo ali. Confia! Ai, caralho! É melhor não ir pra outra linha temporal não, tá pegando fogo lá Diário do Ederson 342, a fonte de energia da arma quântica se chama Arca Pelo visto ainda não aperfeiçoaram o invólucro Esse aqui está vazio, a Arca deve estar em outro lugar Ederson desceu Marca pronta para transporte, é o caminho da câmara de testes Oh porra Caralho, está muito perigoso, tanto presente quanto passado Invisibilidade para que quando você pode saltar no tempo? Ai caralho, agora eu sei para que serve invisibilidade Caralho, vai tirar em mim porra E aí E aí E aí Tire os anéis externos, a sequência de teste começará quando a Arca estiver posicionada Mano, o jogo tá muito confuso O que é isso? É, quando o servo não funciona é meio foda mesmo Eu já estou confuso aqui se eu tenho que procurar os jogos no passado ou no futuro O que é isso? O que é isso que me joga para trás? O que é isso? O que é isso? Olá, foda-se Olá, foda-se Nem queria matar mesmo Ai porra Tchau O que é isso? Beleza, matei tudo o que tinha para matar Agora acho que tenho que ir lá em cima escorregar com outro teto O jogo está me deixando muito confuso, isso é louco Bom, uma coisa que eu sei é nunca foda com a porra da linha do tempo Parece que você vai funcionar idiota e não sabe fazer isso Ah tá, eu estava pisando e era no... Eu estava pisando nos bagulhos ali, por isso eu estava tomando choque Ah tá de sacanagem, não é isso não, é? É isso mesmo, eu ainda tenho que sincronizar a travessia com o tempo ainda A arca foi levada aos anéis da arca A arca foi levada aos anéis da arca Já não vai dar certo Caralho, mas que porra velho? Caralho, tem que ser perfeito, senão já nem pega altura Eu nem queria pegar essa porra mesmo, foda-se A arca foi levada aos anéis da arca Roubou fobia, também é isso Ai caralho Aqui o botão Tá, agora eu não sei se é o que é o pior Se é o pior, se é o passado ou se é o futuro Olha lá No passado tá tudo eletrocutado em uma grade E no passado, e no... E no futuro tem... Tá eletrocutado e pegando fogo Puta que pariu É, às vezes a gente não sabe se tá pior no presente ou se o passado era pior Ah, os elevador que sempre me empurra pra frente e dá dano Caralho Ai porra Caralho Caralho Não, bem louco, eu tenho duas escolhas, eu morro queimado e eu morro triturado De qualquer forma eu morro Essa droga não passava de um teste Um dos nossos planetas será o próximo Vão atacar a Harmony E ainda aceleraram as coisas Tenho que avisar a Sarah Eita, o Major luta bem Agora que tenho a atenção de vocês A vida humana até certo Esta foi a última gravação do Major Anderson Somos perpetuadores, porém... Com base no que você viu da estação Eu tenho um plano Encontre-me lá fora E caralho, aí o Sargento matou o cara aqui ainda né Tá bom, minha missão aqui agora é só sair daqui Atenção Atenção Segurança automatizada em todos os municípios não-militares Favor apresentar clara comprovação Mano, como assim robô? Eu tenho que te matar duas vezes, você tá maluco? Segurança automatizada Alvejar todos os órgãos militares que não sejam da IMC Caso de der, eu tenho que matar o mesmo robô duas vezes, no passado e no presente Doutora Gouve Barca Por favor apresentar a luta da Figa robótica Parma Música Luta 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 Obrigado.